Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Amiga, assume, amiga, assume Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Amiga, assume, amiga, assume Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Na treta do Hábito, todo mundo tá sabendo Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Ai, ai que ela tá safada, ai, ai que ela tá safada Se for de engenharia vai saber no cu vai ser de escapaçada Ai, ai que ela tá safada, ai, ai que ela tá safada Se for de engenharia vai saber no cu vai ser de escapaçada Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Amiga, assume, amiga, assume Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Amiga, assume, amiga, assume Pau de vagabundo, tu não pode ter ciúme Na treta do Hábito, todo mundo tá sabendo Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Ai, ai que ela tá safada, ai, ai que ela tá safada Se for de engenharia vai saber no cu vai ser de escapaçada Ela vai cá porceta bolhada, volta cá porceta dentro Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Esse é o DJ Hábito, ele é o DJ na putaria Vai, 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 vai Esse é o DJ Hábito, ele é o DJ na putaria Vai, 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 vai